Ser Canção Nova para mim é ser igreja, é viver uma experiência eclesial a partir de um carisma que Deus suscitou no coração da igreja. Ser usado, ser instrumento de Deus para que Ele faça, para que Ele opere milagres, maravilhas, é algo assim, que nos faz experimentar. Eu experimento assim, o meu nada diante do tudo de Deus. Um grande testemunho que eu sempre trago comigo a partir da experiência do meu ministério sacerdotal na Canção Nova, da minha forma de evangelizar, foi uma vez, eu estava celebrando a missa do Clube de Evangelização, ainda era no rincão do meu Senhor, ainda não tínhamos o santuário do Pai das Misericórdias, e depois da santa missa, depois da adoração, um homem muito exaltado chegou ali incomodado, e aí ele veio e deu o testemunho. Quando o Senhor subiu e colocou o ostensório no altar, eu falei para Jesus assim, se verdadeiramente o Senhor está presente aqui, se tudo isso que eu estou vendo é verdade, fala pela boca desse Padre a minha situação. E aí foi na hora que eu proclamei a palavra de ciência, que tinha um homem que estava com uma doença na vista, era uma doença grave, incurável, e que naquele momento a vista daquele homem começaria a vazar um líquido, e era o sinal do milagre, da cura que Deus estava realizando nele. E diz ele que imediatamente, quando eu proclamei a palavra, o olho dele começou a vazar, e ali ele viu a graça de Deus. Uma graça física que transformou profundamente, espiritualmente, ele tornou-se um discípulo, um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. São muitos os testemunhos, mas esse eu gostaria de deixar aqui para vocês, no dia de hoje, dizendo, Deus é poderoso, Ele faz, é Deus que está fazendo por meio de mim, é Ele que opera, é Ele que realiza. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, mas também um compromisso que eu preciso ter com Deus, de comunhão, de fidelidade a Ele, por tudo que Ele faz em meu favor e através de mim. Eu encaro tudo isso com muita humildade, com muita simplicidade e com total dependência de Deus, porque sem Ele eu não consigo fazer nada. Então, para mim, ser usado como instrumento de Deus é verdadeiramente deixar com que Ele seja tudo em mim, agindo no meu nada. Ser canção nova, para mim, é ser inspirado por Deus, dentro daquilo que é o encontro pessoal com Jesus, no poder do Espírito Santo. Ser canção nova, para mim, é viver constantemente na expectativa da vinda gloriosa do Senhor, e isso me provoca a buscar incansavelmente o caminho da santidade, da retidão, da vida em Deus. Ser canção nova, para mim, é viver essa experiência carismática, essa experiência que move o meu coração na direção dos irmãos, no testemunho, na convivência, na fraternidade, na dependência de Deus, na experiência do ser comunidade. Ser canção nova, para mim, é uma experiência profunda de ser amado por Deus e de amá-lo de volta.